Beleza, beleza, aqui é o Calisto Foo, mais uma vez com Pokémon Master EX e finalmente Final Captur, capítulo final, né, aqui da nossa história, onde os ideais cruzam o caminho. O bagulho vai ser doido aqui, cara, entendeu? Eu esperei, até acerto o mal também, para poder gravar tudo de uma vez, mas se eu não me engano acho que já entrou tanto o prelúdio quanto o episódio final aqui, então é naquele esquema, né, naquela alegria, vamos fazer, vamos falar tudo o que temos que falar, né. Aqui, então, espero, é, espero o teu like, comente, compartilha, se inscreva no canal, tu precisa fazer isso aqui para poder seguir até com a minha programação aqui, né, tem mais vídeos para fazer de summer, vocês vão ver também, tá chegando o dia já, então bora lá, capítulo final, vamos ver, poder imparável. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso aí, vou deixar o tradutor aqui, brabo aqui, no esquema. Dois anos e meio aí, ó, do aniversário antes. Nossa, tô enfrentando roupa. Fecharam? Eita, eita. Óbvio, né, zero chance. Mas espere, seu objetivo é destruir o mal, não é? Começa a fazer alguma coisa para machucar todo mundo em paz, só. Não, não tô fazendo nada para machucar ninguém em paz, só, né, tipo isso. Sim, nosso chefe. É, foi revelado a nossa organização, polícia e... Não quero saber, pô, vou bater em todo mundo. Vocês têm uma opção, sair, deixar sua organização e se juntar... Nossa. E? Nenhuma... Não entendi, cara. Lealdade ou ideais para você ir, né. Ou se juntar a nós... E ao nosso comandante, tipo... Abandonar tudo, né. Seus ideais, aliás. Ou se juntar a gente. Você acha que, justamente... Que você, justamente, vai fazer o que você quer? Mas vamos trair nossos chefes. Eu não tenho escolha. Então, vou detonar vocês. Do nada, do nadão... Chega eu, o protagonista, com outros protagonistas. Eu. Rápido. Saiam daqui. Desculpe. Todo mundo. Retirada. Cantou pneu. Vamos, Paulo. Por favor, Paulo. Para com isso. Se realmente é o que você quer... Não posso voltar. E eu não vou parar. Se ninguém pode fazer isso... Ninguém pode... Resolver isso. Se ninguém pode dar um jeito, né. Eu não tenho escolha... Fazer por mim mesmo. Rose. Igualzinho. Igualzinho. Não é verdade. Não. Ela viu a própria face do Rose. Vocês estão saindo do meu caminho. Você não vai voltar. Eu teria que encontrar você. Eita. Vilão, vilão. Nossa, maluco. Nossa, velho. Trouxe de cada região, né. Vocês viram, né. Ah. Não temos escolha. Batalharemos com ele. Vou trazer. Logo é a versão de lendária, né. Não. É a versão da roupa mesmo. Pelo menos a Glória estava com o Zassi, né. Pelo amor de Deus, né. Vou usar Pikachu mesmo. Vamos formar time. Eita. Vantagem. Tudo tem vantagem, né. É verdade. Vantagem clara. Uma outra que não está com vantagem, né. Isso que eu estou vendo. Lendário Pokémon, né. Pode ser afetado com Rupa. Não está com vantagem, mas... Está a existir, né. Viu? Com o poder de Rupa. Nunca vamos perder. Pelo jeito sim, né. Kastofu. E você não vai poder nos parar. Eita. Vai, Rupa. Lógico, né. Kastofu. Todo mundo. Quem chegou. Essa voz. Vamos bater retirada. Se você quiser mostrar uma vez, né. Está fugindo. Entendi, chefe. Kastofu. Agora não há tempo de... Da gente resolver isso, né. Não ainda. Eu irei... Me tornar... Último malvado. E no tempo certo... Ninguém vai ficar no meu caminho. Nossa. De quem ele fugiu? Fica a dúvida. Paulo. Isso que bateu, né. De quem ele foi fugindo? De quem o Paulo fugiu? Nem percebi. Não olhei não ali. Se vocês viram... Deve ser no próximo episódio, né. Já volto. Voltando... Chegou mais gente, né. Todo mundo ok? Sim. Eu acho que sim. Não entendi. Paulo disse que vai se tornar... Último malvado. E ele... Diz que não tem escolha. É quase a mesma mentalidade, né. O objetivo é destruir todo o mal, certo? O objetivo é destruir todo o mal, né. Então, porque ele... Menciona, né. Isso como objetivo. Então, ele se tornou um vilão. Ele quer alguém que as qualidades são bem. No way. Ele não deveria... Eu deveria ter, né. As costas queimando, né. Mudar... O mundo por si mesmo. Não importa como profundo seja... Eu sempre esqueço a palavra. O tradutor. Como profundo seja tristeza, né. Não pode machucar tanto... Se ele compartilhar. Eu acho. Eu não quero que ninguém tenha experiência... Tão triste como... Sai com amor e coisa teve... Tiveram. Por mim. Eu ainda... Eu ainda quero ser rival desse cara. O Paulo deve... Deve... Poderia ter um poder, né. Tão forte. Sem ser o caminho do mal. Precisamente tem um pouquinho... Mostrar as coisas, né. Tipo... O Silver. Lógico. Sim. Você está certo. Precisamente... Porque alguém... Fez um erro. Opa. Derrubei a parada aqui. Fui andar agora sem... Sem olhar, né. Olhar a tela. Que não possa voltar atrás, né. Lógico. Todo mundo tem a chance. Tudo vai dar certo no final. Tipo... Enio e Hugo. Também entenderam isso. Querendo chorar. Ah, meu Deus do céu. Faz... Se fizeram a Rosa chorar... É sacanagem, cara. Sim. Nós temos que mostrar para eles... Que não é tarde. Elis Tufu. Por favor. Salve o Paulo. Eu acho que... Alguém que pode fazer isso com o Paulo... É você e o Tina. Ou é eu ou é a Tina, né. Vocês estão jogando a responsabilidade... Para cima de mim, né. É a vida. Nossa. Estão destruindo tudo. Desistem de ver, não é nóis. Chefe. Nós podemos fazer os treinadores... Batemos... Se juntaram a nós, né. O Team Break vai crescer ainda mais. Sim. Mais outras organizações, né. Seu esconderijo. Paulo. Então... Isso vão limpar o que nós precisamos fazer, né. Nós, Team Break... Iremos atacar a equipe Rocket. Olha... Equipe Rocket é braba, hein. Rapidinho. Já volto, gente. A música agora. A música agora. Então... Então... Entendido. Bem. Então... Já chegou o tempo de fazer o nosso movimento final. complete, complete já volto, gente deve ser batalha no meio aqui já estou de volta voltando, voltando estou vendo que essa história vai ser um pouquinho grande Tina, Kalisto, nós temos um problema qual é o problema? professora Bailey Tim Briggs começou uma larga escala da batalha com a equipe Rocket, nossa, vai ser uma guerra o que? o que? eu acho que vou achar Giovanni e aquela estufu vamos lá, né eu com essa roupinha amarela quero botar roupinha azul acho que não liberar, nem vi se liberou nossa a guerra está para está em escala paz inteira pelo jeito a polícia chegou, né para de todos vocês calha a boca, velho sai daqui eita um golpe só nós compramos um aqui com um bloco de mulher toma isso nossa trouxeram o Trabishi equipe Rocket com outra bicha agora uma bagulha ficou doida uma outra bicha com a equipe Rocket consigo fazer depois de tudo eu acho muito bom, né não estou brincando por aqui bagulha está doida estou impressionado que você fez tão longe você me mostrou que é muito mais suficiente para liderar uma organização olha o Paulo como eu esperava você tem você tem os olhos de um adulto então eu lembraria você antes de ficar mas você vai aceitar alguma coisa aqui você ainda está muito fixo nos seus objetivos eu sei que você não está hesitante em usar o que for necessário para ganhar força você se tornou um adulto pouco tempo e liderou uma organização eu acredito que falasse com você de uma forma mais digna agora o que você acha? você poderia juntar força com a equipe Rocket? o que você está dizendo? é infrutífero essa luta quanto a gente está drenando nossos recursos mais do que deveria nossa mas eu estou profundo aqui a conversa está profunda aqui mas se nós juntarmos forças podemos tomar o controle completo do mundo e nesse caso você pode criar um mundo sem mal como você quer certo? isso não parece um mau negócio sai fora sua prioridade é você mesmo apesar de tudo você só pensa esquece essa palavra aqui desesperar fica mais desesperadora ele gosta de caos sabemos que ele gosta de caos ele trabalha com caos desespero e você organização não é construir Nossa Você não pode liderar Eu não posso liderar a organização E construir, né Então por que Jogaria tudo fora, né Laços, conexões e tal Vai me tornar forte Rapidinho, deixa eu ver Ah, isso não é vergonha Então Eu sobreestimei você Vamos Eita Lendário contra A covardia mesmo, hein Eu acho que o lendário, né Tem certa vantagem O mega evoluiu Super efetivo Bateu dois Eu não fiz o suficiente, né Trouxe mais um, hein Ho, ho A minha ira, velho Lug Giovanni Eu acho que isso não é tudo, né Tanto faz Opa Isso não tem uma palavra, né Use seus poderes Como quiser Eita 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 O que que o Giovanni fez? O que? Não Eu estava com medo de De você não ter estudado o suficiente, Paulo Normal Pokémon, né Nessa fúria Instinto puro Poder incontrolado É brincadeira de criança Para mim Giovanni Serio Giovanni Maluco Giovanni Essas coisinhas De controlar Pokémon Controlei meu tio, filho Meu tio era fúria pura Isso aí é brincadeira Para mim, cara Rupa Rupa é brincadeira de criança Caraca Giovanni Tirar o doce da boca da criança Simples Simples Giovanni é Giovanni, né Pai Tá doido, velho Caraca Giovanni é brabo Pra caraca Já volto Tá doido, cara Giovanni Tá demais, hein A pessoa estava falando Pô, o Paul Deu coisa para o Giovanni Coisa e tal Não deu, né Giovanni Estudou, né Apesar o Giovanni Brilhou tanto com a criança Ele controlou Rupa Ou seja, cara Em Python Tem Tem alguma coisa, né Relacionada a isso, né A pedra Sincronização E que controla O Pokémon, né Pro teu lado, né Cria um vínculo Com o teu Pokémon Mesas foram viradas É Eu acho que Fomos longe demais, né Giovanni Sim, já mudou de lado, né Nossa nova renascida Quando se juntará A você, afinal Nani Vocês vão me trair A lealdade nunca foi você Ó, por favor, né Sem sentido O que você está falando agora, né O que é digno agora, né Você perdeu o controle do Poder do Rupa Com facilidade Não tem razão para nós Seguimos Você mais Oi Paulo Poderia Vamos dizer Que agora Você ainda Está aclinado em conexões, né Com outras Pessoas do Pokémon, né Explica Você é o único Que rejeitou Amizade, né Motivos bestas De coração, né Então esperta Na decisão Adulta Mas, né A força É ganhada Um pouco, né No fim Tudo cai na linha Não importa Quão grande E forte Depois de tudo O mundo adulto É sem coração Sem custos Ou benefícios São apenas negócios Caraca Velho Caraca Tirou onda Você fez a decisão Errada Não importa Como Você pode me mandar Você não poderia Cooperar, né O que eu tenho De eu notificar, né Entre força E mim A chance De Rupa Ser roubada, né Você não pretendia Cooperar primeiro, né Então Lance ataque surpresa Como Um adulto Deve fazer, né Você ainda Você ainda Está com a pouca Atrás da orelha, né Sumiu Brabo, hein Brabo, mano Giovanni Brincou De ser vilão Foi o maior vilão De todos os tempos Da franquia, cara Não tem Não tem igual Outro grão Outro grão Rui, quase E Kaiogre Os campeões Vamos ter que lutar agora Um golpe só Tá doido Tá brabo, hein A risada é essa, Giovanni Por quê? O Paulo resmunga Na mente Os administradores Os administradores No Battle Villa Justamente Queria Me siga Na suíte Caraca Nossa, velho Tá brabo Isso aí Um mundo Que ninguém Precisasse Sentir triste O Paulo Equipe Rocket Tomou o passo Facilmente Red, Lee Os outros campeões Estão tentando ajudar Onde foi mais Eu não sei quanto tempo Vai resistir É Red, meu Red Red Só um cara Só, né Desapose dele, né Paulo Eu tenho uma Ideia, né Que você pode sentir Subbatalhar, né Deve tomar responsabilidade E refletir sobre isso Não estou planejando Te dar Moleza, né Mas você não pode ficar Assim, né Cabisbaixo Nós temos que figurar O que nós podemos fazer A seguir Espero que você possa Achar o poder Dentro de você mesmo, né Encarar As coisas erradas Que fez Sim Ok Eu tenho que ir agora Mas, Luke O Cogurnal ainda não está Eu sei O Cogurnal está machucado Ainda não se cura completamente Mas eu não posso usar ele Para batalhar Mas eu tenho meus próprios Meio, né Eu posso Entregar Porções Eu vou suportar Todo mundo Nessa luta Fica parado Que não pode, né Sim, um lock É, mano O bagulho é doido Paulo, você tem um momento? Professor Carvalho Cara, deixa eu ver aqui Tem muita história Mas Não queria fazer tudo Num vídeo só Não, vai ficar um vídeo Muito grande Vamos fazer Tô nem aí Não sei se tem mais coisa Para aparecer ainda Mas está enorme, né Já volto Cara, vou até o final Vou até o final Vamos lá Daqui a pouco Eu tenho que parar Daqui a pouco Tô no intervalo aqui do trabalho Tá ficando grande demais Professor Carvalho Calistofu me disse Que aconteceu Eu tenho inúmeros Experiências dolorosas Mas eu acho que eu posso Realizações, né Também Quer fazer a verdadeira Por que você perdeu Para o Giovanni Por quê Bem, pensa, né Vamos falar uma coisa Que vai ser similar Certa vez Com alguém antes A gente vai se falar Assimilar, né Quem tá falando O Blue, né O meu nada Já acabou Não é justo Perdeu pro Red, né Por quê? Porque eu perdi Essas são as frases Do Blue Do rival No final Do Fire Red Death Green Ou Pokémon Red Blue Ele fala essas coisas, né Eu não cometi Nenhum erro Comentrando no Pokémon A pessoa O Cavale responde Reproduzindo Cara Só aqui Você vai ter Em 3D A representação Da primeira geração Aqui Amor Confiança Em seus Pokémon Eu sei Eu sei Que eu estou errado Mas O Rocky Amor Confiança Eu escolhi O caminho errado Ele não Entrará mais Comigo Novamente E o Rocky Eu não posso mais Batalhar com ele Não mais Você é idiota Chavo de idiota Paulo Você é grande O grande bobão Você acha Que é o caminho Seu parceiro Não O quê? O quê? Do nada O Rocky Ruff Tá vivo O que aconteceu Com o Rocky Ruff Rocky Ruff Graças Ainda bem que você esperou Nós restauramos Seus Pokémon A saúde total Como? Ele caiu Ele caiu Muito desisolado Tentamos curar ele De outras formas Eu acho que Antes de o Upa Atacar Usou todo o seu poder Para trazer o Rocky Ruff A salvo Opa Fez isso? Eu vou chorar Cara Eu tô chorando Por isso que eu quero te dizer Nós deveríamos olhar Para ele junto A Tina achou ele Em algum lugar E carregou ele até aqui E nós tratamos dele Sempre café da mano Pokémon Pokémon realmente Também Tina Eu Alguém que você precisa Pedir ajuda Primeiro É Pedir desculpa Primeiro A música É emocionante Cara Me desculpe Rocky Ruff Como é? Me desculpe Me desculpe Rocky Ruff Ai meu Deus do céu Tô chorando Cara Quase Tô suando pelos olhos Você não quer ficar comigo? É lógico Pobo Seu idiota Limpou as lágrimas Obrigado Guardando a pokebola A música Tina Professor Carvalho Cariço Tufu Eu sei que Depois de tudo que aconteceu Tudo que eu causei Razão Dessa Situação Mas eu preciso Desculpa Não é o suficiente Ai ai Eu aceito minha punição E vou me dar mais tarde Mas primeiro Eu quero trabalhar Junto com o Rocky Ruff E todo mundo Para proteger Esse lugar Onde os seus pokémons Podem coexistir Podendo ser o forte O suficiente Mas eu ainda Vamos fazer isso junto Nós iremos esperar você Vamos fazer isso junto Cariço Tufu Cariço Tufu Você ainda é jovem Esse Coro Leste vai dar Um equipamento Para a gente Nós podemos usar E ver Retornar roupa De forma normal Então Você acha que É Eu acho que nós podemos Dar um jeito De ajudar você Paulo A música Essa música é muito emocionante Estou tentando me ajudar Sim Onde está todo mundo Espera um segundo Se escolher esse device O que pode fazer Parar o Giovanni Não Nós devemos salvar o Rupa E os pais Para a batalha Equipe Rocket Proteger Pais Vou focar nisso Não podemos deixar eles livres Assim né Vamos salvar o Rupa E retornar De forma original Vamos Não me preocupar De derrotar Giovanni Provavelmente Tem que batalhar né Então Depende de você Sim né Eu como Pikachu Inútil Eita Destruíram tudo Invadiram Está em casa né Sem renda Tome cuidado Chamou o Mil Mas Acho que tem Pokémon também Mas vai proteger Ah tá Vai lá Salva o Rupa Vamos É elas que dão aquele O Billy Chase né Deve ser Protege o trabalho Protege a Pais Vamos todo mundo Roche 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 Espera aí Opa No tempo certo Eu não vou salvar você Cara Acho que eu vou parar Tá muito grande Deixa eu ver aqui Tá muito grande Isso aqui É a primeira pausa Isso aqui vai ser a parte do Paulo O prelúdio Ficou muito grande Nos vemos no próximo episódio Eu vou tentar trazer tudo no mesmo dia Tá Mas agora eu vou ter que fazer a pausa aqui Daqui a pouco eu vou voltar pro trabalho E eu continuo isso aqui Melhor Beleza Valeu Tchau